E domingo, gente, é o dia das mães, né? E o comércio de Três Lagoas vai funcionar em horário especial devido a esta data, viu? Uma data muito importante e que vai aquecer a economia local. O dia das mães é a segunda melhor data comemorativa para o comércio, que só perde em vendas para o Natal. Para este ano, a data será melhor em relação ao ano anterior, pois há um aumento significativo no percentual de pessoas que irão comemorar o dia das mães. Os gastos médios com presentes e comemorações estão maiores e os Três Lagoenses estão otimistas para a data. Segundo pesquisa da FEComércio, em parceria com o SEBRAE, o dia das mães deverá movimentar 21 milhões de reais na economia de Três Lagoas. O gasto médio entre presentes e comemorações será de 453 reais. Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Sueite Silva Torres, a movimentação no comércio já é a mais intensa nesta semana. Espero que de hoje para frente o comércio esteja bem movimentado, quinta, sexta, o horário vai ser normal até as 17h, 17h30. E no sábado nós vamos também, ao invés das 14h, nós vamos estender o horário até as 17h da tarde. Então a expectativa é que nós consigamos vender bastante. A pesquisa nos mostrou quase 30% a mais do que o ano passado. E tudo promete que nós tenhamos um excelente dia das mães, com excelentes vendas. O comércio está bonito, muita gente passeando nas ruas, olhando vitrines. E nós realmente esperamos que este 2023, segundo a melhor data do ano, dia das mães, que nós vendamos bastante. A realidade é que nós estamos muito esperançosos. Somente com presentes, a data deve injetar 10 milhões de reais. E o gasto médio será de 255 reais. Segundo a pesquisa, 60,67% dos entrevistados pretendem ir às compras. Em relação ao dia das mães, o comércio deve movimentar 11 milhões na economia local. E o gasto médio está previsto em 197 reais. O levantamento mostra que 86% dos entrevistados pretendem comemorar a data. Os artigos de vestuário estão dentre as preferências dos consumidores nas compras e presentes. As mães este ano pediram presentes pessoais. Não querem geladeira, panela, nada de utensílio não. Então, aí vai a questão de calçado, joia, relógio, celular, bijuterias. Enfim, tudo que for de uso pessoal é o que as mães estão desejando este ano. Roupas, confecções, flores. E depois, vamos dizer, um café da manhã, alguma coisa assim. E as comemorações também serão muitas, né? Praticamente, 40% das pessoas vão comemorar o dia das mães na casa das suas mães ou nas suas casas. Mas será realmente um dia das mães bem movimentado e com bastante incentivo, porque este ano é o ano que nós estamos trabalhando tranquilamente, sem restrição alguma. Ainda de acordo com a pesquisa, 64,81% dos consumidores pretendem comprar nos estabelecimentos comerciais do centro. 6,17% nas lojas em bairros e 22,22% no shop center. No momento da compra, o pagamento à vista com desconto e o parcelamento no crédito serão os principais atrativos. A grande maioria das pessoas preferem comprar os presentes à vista ou então vão comprar no cartão de crédito. Isso que é muito importante, né? Porque mostra a maturidade do consumidor hoje em não se comprometer financeiramente devido a essas datas, né? Vamos dizer, dia das mães agora, dia dos namorados no mês que vem. Então, a pessoa tem que guardar o dinheiro, compra o presente e já fica tranquila. Dona Arminda Souza de Oliveira tem 81 anos, tem quatro filhos, oito netos e bisnetos e acha importante essa data. Eu acho maravilhoso, né? Com tudo, eu não tenho minha mãe, mas as outras também têm mãe, né? É bom, eu vou na missa, eu resto as mães, resto o terço, é bom, né? E a dona Armínia gosta tanto de ser mãe que até adotou um filho. Eu gosto. Eu gosto tanto que eu adotei.